Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui Cordeiro para mais um vídeo no canal. Hoje iremos falar sobre os furtos que atrapalham a nossa cidade, também o programa Vizinhança Solidária que pode ajudar você a proteger mais sua casa. E no patrulhamento noturno, nos finais de semana, continuamos com problemas aí de perturbação de sossego causado por aqueles baile funk que atrapalham todo mundo. O patrulhamento durante o dia é justamente para coibir os furtos à residência. Tem muita gente esperta querendo aproveitar que o pai de família sai para trabalhar para furtar a casa e levar televisão, eletrônicos e dar prejuízo para o pai de família. Por isso que a polícia está na rua fazendo patrulhamento ostensivo para inibir o crime para que o ladrão não furte as casas, não roube o comércio. Temos o problema de furto de motos. O pessoal acaba deixando a moto estacionada, o ladrão passa a ver a moto, devido a algumas marcas que têm muita facilidade de estourar o miolo e levar a moto. Ainda tem o problema de furto de motos. Também causado por aquelas pessoas que adoram comprar uma peça barata e acaba incentivando o comércio de motos furtadas e roubadas. Lembre-se de quando você está comprando uma peça muito barata, você pode estar ajudando aquele ladrão que roubou a moto até de um amigo seu. Não vale a pena. O barato sai caro nessas ocasiões. A noite, pessoal, no final de semana em Sorocaba, acabou sendo de tranquilidade. As operações delegadas fizeram estacionamentos nos bairros mais conhecidos e não teve nenhum problema de perturbação de sossego nesse último final de semana. Paineira, Vitória Regia, Abiteto, Vila Helena, Ipiranga, Nova Esperança. Esses locais que costumam os indivíduos tentar fazer o baile clandestino. Não deu muita sorte. A polícia esteve no local até as seis da manhã e todo mundo dormiu em paz. E o que deixa nosso serviço gratificante é que muitos moradores acabam ligando para a polícia no outro dia agradecendo justamente sobre isso. Muito obrigado, eu consegui dormir, foi em paz. Tenho filho pequeno, meu filho dormiu. Ou tenho um avô doente em casa e meu avô conseguiu descansar. Mostra que o serviço foi feito com excelência. Mas daí vocês perguntam. Ô Cordeiro, mesmo com a polícia lá garantindo, teve o berguincho ou foi 100% sem novidades? É, pessoal, teve o berguincho sim. Trabalhei no sabadão, mesmo com a polícia lá estacionada. Acredita que ainda passa os desavisados com o som alto do lado da viatura ainda para provocar. Esse aborda o cara, o cara está com o documento atrasado, sem habilitação. Então, só para tentar promover o baile funk, mesmo com você ali, é raro, mas acontece muito. Mas para isso tem o berguincho. Ô Cordeiro, e o programa Vizinhança Solidária, como que funciona? É o seguinte, pessoal. Os moradores do bairro fazem um grupo no WhatsApp com a presença da polícia militar. Então, sempre que alguém vê um indivíduo suspeito, pode tirar foto do veículo suspeito, pode tirar foto da pessoa suspeita. Manda no grupo e sempre um policial vai estar vendo. É mais um canal de apoio e de segurança ao seu bairro. Então, confira aí no seu bairro em Sorocaba, se esse programa já existe. E faça parte dele e ajude a proteger o seu bairro. Pois uma simples informação pode ajudar a prender uma quadrilha, prender um ladrão. Isso é muito importante. E obrigado a você que acompanhou até aqui. Em breve eu volto com mais um resumo de como está sendo o nosso plantão. Até o próximo vídeo no canal. Até o próximo vídeo no canal.